Olá senhoras e senhores, muito boa noite nesse dia 28 de novembro de 2022 nós estamos mostrando aqui justamente a árvore de Natal que o nosso amigo faz tudo e encontrou no lixo e nós nos apaixonamos de imediato por essa árvore e só tinha árvore, o restante, esse pisca-pisca, esses enfeitezinhos aqui nós já compramos porque a pessoa que colocou lá, colocou completa a árvore de Natal mas o faz tudo já tinha pegado a parte e direcionado para uma outra pessoa então ficou apenas a árvore, mas eu me apaixonei pela árvore apaixonei pela árvore e pedi o faz tudo, faz tudo se eu comprar o pisca-pisca, os enfeites, papai noel esse enfeitezinho aqui de Natal, que fica bem no escuro Sérgio, apaga a luz aí, por favor, apaga a luz aí aí faz tudo, comprou e já montou aqui já montou, como vocês podem observar, está muito bonita agora, quando eu fui falar, pode ligar a luz agora, Sérgio pode ligar, pode ligar quando, liga a luz aí, Sérgio, por favor então eu fui até a residência da pessoa que eu deduzi que ela havia colocado essa árvore de Natal no lixo e perguntei se ela tinha o restante da árvore de Natal, se tinha sido ela disse, fui eu foi exatamente a dona Maria de Luz que nos atendeu e disse olha, essa árvore está novinha, ela está assim, torta com os galvinhos torta, porque imprensou e colocou um envoltório nela, né de plástico e amarrou, bem amarrado com todo cuidado para não sujar e colocou lá no lixo para que alguém pegasse como nós pegamos ela disse, eu coloquei completo lá, mas o faz tudo já havia desviado uma parte para outra pessoa então o que é que ocorre? ela me disse, essa árvore de Natal pertencia à minha irmã, a Inês Inês, para quem não sabe, é uma senhora muito amigas nossa, assim como a dona Maria de Luz e toda a família mas a dona Inês, todas, todas as quartas-feiras ela vinha rezar um texto aqui pela nossa mamãe quando a nossa mamãe era viva, nossa mamãe sentava aqui nessa cadeira, né e ela rezava todas as quartas-feiras um texto pela nossa mamãe e antes que a nossa mamãe partisse, né, porque ela rezava um texto para que a nossa mamãe fosse curada de um CEA ela repentinamente infartou e partiu para o mundo espiritual então eu acredito que o apego que eu senti por essa árvore, de imediato assim que a vi foi justamente por pertencer a pessoa fora de ser, uma pessoa amável, uma excelente mãe excelente irmã, excelente amigo, uma pessoa fora do comum ela saia da casa dela para ir rezar textos nas residências das pessoas que estavam doentes para que as mesmas recuperassem a saúde através de uma graça, através das suas orações das suas rezas, que ela era muito católica, né então nós compramos aqui outro luminoso aqui, esses enfeitezinhos e o faz tudo vai concluir agora a nova árvore de Natal, que é a árvore da Dona Inês acho que vocês entenderam o que nós tentamos explicar valeu Jesus, tchau tchau pessoal